fala galerinha do youtube e aí tudo bem com vocês bom galerinha sentado aqui as margens da avenida elmo cerejo mais conhecido como via estádio aqui já na cidade de taguatinga né já no região taguatinga de frente aqui a que seria possível administração de brasília mas que não é próximo já rodoviário taguatinga estou fazendo esse vídeo aqui para desejar a vocês um feliz e próspero ano novo cheio de bênçãos que papai do céu possa encher a vida de vocês de tudo que for de melhor realizar os sonhos de vocês beleza e que deus nos abençoe e que no próximo ano possamos estar junto novamente levantar aqui mostrar pra vocês essa região região bonita né é a região de taguatinga bem à minha frente aqui tem um um pé de manga liga linda galera se eu consigo dar um zoom tá cheio de mangas madura mangas vermelhas beleza galerinha muito obrigado a vocês pois é testado comigo aí no canal aí durante esse ano de 2021 e que o ano 2022 possamos estar junto novamente feliz ano novo a todos vocês estou já fazendo antecipado né porque provavelmente nessa outra data já na data do aniversário é eu talvez eu não não tenha tempo de fazer vídeo né então já estou fazendo esse vídeo que talvez esteja o último vídeo de 2021 né talvez esteja o último vídeo pode até ser que se surgir alguma coisa aí é interessante né alguma emergência eu posso fazer um vídeo aí vídeo extra mas esse talvez seja o último vídeo de 2021 espero que vocês estejam todos com saúde vou finalizar esse vídeo mostrando aqui taguatinga né região taguatinga que fica na divisa aqui entre taguatinga e ceilândia mostrando lá o fundo dá um zoom aqui pra vocês essa é a cidade de samabai galerinha aqui não dá mais pra ver a ceilândia porque já estão um pouco longe né então é isso aí aí galerinha um forte abraço para todos vocês rm news oficial notícia entretenimento e motorbike o is e a